Olha, não durou um dia de tanta procura o site criado ontem pelo Banco Central para ajudar as pessoas a encontrar dinheiro esquecido em contas bancárias antigas. Hoje saiu do ar. São 8 bilhões de reais que os clientes até hoje não foram resgatar. Dinheiro que ficou em contas inativas de bancos e que agora vai ser devolvido. Para quem não estava esperando, é como a alegria de achar uma nota perdida no bolso do casaco. Se for só de milhões, melhor ainda, né? Você tem essa chance? Não, não tem não. 4 bilhões de reais estão à espera de 28 milhões de pessoas físicas e jurídicas nesta primeira fase. Além de quantias paradas em contas, é possível ter direito à devolução de cobranças bancárias indevidas, sobras de cooperativas de crédito e até de grupos de consórcio encerrados. Será possível pedir a devolução via PIX. E se o banco demorar ou se recusar a pagar, o Banco Central pode ser acionado. A gente acessa o site do Banco Central, digita o CPF para verificar se a gente...